Obrigada, André. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só, uma vez que não desenvolviu o seu próprio currículo, como pediu aos meus colegas de painel que o fizessem, mas nada disso de, enfim, muito desenvolvido sobre a sua própria biografia. Queria só dizer aqui duas ou três coisas simples. É coautor de livros como a Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal. E, para além de outros aspectos relativos às Smart Cities, é fundador e presidente da Applied Research for Change, é Senior Advisor da Academia de Ciência de Nova Iorque e do Programa das Nações Unidas para o Zé o Momento, e durante 25 anos desempenhou funções de liderança nas áreas do empreendedorismo, da consultoria e do trabalho académico nos Estados Unidos da América, Europa, Ásia Central, África, Médio Oriente e China, etc. Portanto, não queria deixar de fazer estas referências para, enfim, apresentar o nosso moderador que não se apresentou a si próprio. Dito isto, vamos então tentar responder à questão que nos é colocada relativamente à primeira parte do nosso livro. Devo dizer que foi muito complexa porque, naturalmente, sem entrar aqui em desenvolvimentos de caráter científico, um jurista tendo sempre a olhar para as matérias em função daquilo que se chama o direito comparado. O que é que se passa nos outros países? O que é que se passa para efeitos de verificarmos se as nossas práticas estão ou não em harmonia ou em desintonia total com o que se vai passando um pouco pelo resto do mundo? Obviamente que, por esse efeito, utilizámos como ferramentas de trabalho, o que é normal para um cientista normativo, isto é um cientista de direito internacional, utilizámos, naturalmente, como ferramentas de trabalho, obras como, por exemplo, a do Fernando Betler e outras obras de peritos internacionais que fizeram esse trabalho no âmbito do IDEA, portanto, do Instituto da Democracia e no âmbito das Nações Unidas, considerando que, do ponto de vista internacional, pelos vistos, há a ideia de que a democracia não é um sistema, como, aliás, há pouco o professor Manuel Porto falou, referindo-se a Churchill, não é um sistema interno. A democracia é hoje um sistema mundial. E, portanto, esta ideia de considerarmos que estamos a falar de um regime que deve ser, efetivamente, levado a cabo em todo o mundo, por um lado, e por outro lado também, e como já também foi referido o magnífico reitor, em que os especiais atores políticos, isto é, aqueles que são, como foi dito pelo reitor, o motor da democracia representativa, são os partidos políticos. E, portanto, não é possível que não queramos ter democracia, não é possível que queramos ter democracia sem partidos políticos. Portanto, digamos que, naturalmente, dito isto, e temos aqui também o professor Carlos, que já chegou, como está, boa tarde, que é o grande especialista também dos partidos políticos, embora, justamente, se partimos dessa realidade, também temos que verificar se os partidos políticos, em termos de boas práticas, estão, efetivamente, a olhar para si próprios. Porque nós estamos a falar do financiamento deles próprios. E, portanto, a primeira questão que nós colocamos, em termos gerais, é a de saber, e dito isto, sobretudo, a partir dos meus colegas mexicanos e da América do Sul, parece-me que já chegou. Já. Continuo, continuo. Então, se não se importa. A partir, portanto, dos nossos colegas, sobretudo na América do Sul, que estão tão preocupados com esta matéria, basta pensar nos nossos colegas no Brasil, mas, sobretudo, professores mexicanos que escrevem muito sobre direito constitucional, desde há muito tempo, eles referem a esta coisa que é óbvia e que eu própria tento expor no livro, e que é a autorregulação. Os partidos regulam-se a si próprios. Portanto, os partidos determinam, eles próprios, através de si próprios, como é que vão ser financiados. Aqueles que já existem e aqueles que, eventualmente, venham a formar-se, ou que venham a manter-se no espectro partidário. Portanto, a primeira questão, de boa prática, é autolegislação. Se estamos a falar de autolegislação, estamos, naturalmente, a questionar se os partidos, quando autolegislam sobre esta matéria, se eles estão a ser suficientemente transparentes. O que não sucedeu em Portugal, nomeadamente em 2017. Porquê? Porque todo o processo legislativo de alteração da legislação de financiamento acaba por ser conduzido de forma muito rápida. Mas, falando em termos internacionais, naturalmente que o nosso trabalho incide sobre áreas, grandes regiões, onde, de facto, se verifica uma utilização do dinheiro de forma indevida. E essa é que é a questão, é saber se o dinheiro, sobretudo o dinheiro público, é ou não utilizado de forma devida. Não tanto devida nos termos da regulação, da legislação que se mantém a nível nacional, mas das boas práticas que são recomendadas pelas instituições internacionais, de que falo, e sobretudo no campo, como há pouco o professor Manuel Porto, e os políticos não são todos malvados, não modo nenhum ao professor Manuel Porto. Nós não estamos a dizer isso, nem a pensar isso. Estamos a dizer que, naturalmente, se trata de uma atividade tão importante de decisão que ela não pode deixar de ser escrutinada da forma mais transparente possível. Primeiro ponto. E verificámos, portanto, que por esse mundo fora, e sobretudo a nível das organizações regionais, internacionais, universais e regionais, sigo várias, sobretudo desde logo a ONU, Depois, as organizações não governamentais, como a International Transparency, a IDEA e outras, como também, sobretudo, organizações internacionais de caráter público. Ou seja, na Europa, a OCDE, que tem um manual sobre boas práticas relativamente à utilização do dinheiro na política e que tem uma série de recomendações. Depois temos também a OSCE, e temos, sobretudo, a União Europeia, e temos o Conselho da Europa. Temos o Greco. O Greco levou a cabo uma vastíssima avaliação de todos os Estados-membros do Conselho da Europa e do Greco. Levou a cabo uma vastíssima avaliação do financiamento político, portanto, partidário eleitoral, e verificámos que, de facto, pergunto ao André, se Portugal é uma democracia amadurecida. Ainda não vou responder a isso. Pois, não era para responder a isso. É só para dizer que não, na minha opinião, não é uma democracia amadurecida. Portanto, há democracias maduras, até os especialistas em financiamento distinguem as democracias maduras. Eu não vou dizer agora quais são, mas normalmente são aquelas que existem há mais tempo. As democracias emergentes. As democracias emergentes, isto é, todos aqueles países que vieram a converter-se à democracia no final do século XX, são os primeiros, curiosamente, a querer ter legislação sobre, e a ter boas práticas sobre esta matéria. Portanto, no fundo, as questões que aqui deixo são as seguintes. auto-legislação. Segunda questão, financiamento. É uma questão muito discutida na Europa e que eu penso que aqui Portugal está mais avançado que o resto da Europa. E sobretudo que os Estados Unidos, talvez não tanto como o Brasil, mas o Brasil teve outros problemas, escândalos de financiamento público que são conhecidos, que é o problema dos donativos de empresas. Claro que o donativo de empresa, nas legislações que eu acho que são maduras, ou que estão amadurecidas nesta matéria, os donativos de empresas, nos casos em que são proibidos, e são poucos os casos em que são proibidos, curiosamente, mesmo nos casos em que são proibidos, é possível defraudar a norma que proíbe os donativos de empresas. Portanto, eu considero, mesmo a nível de partidos políticos europeus, que esta matéria também deve ser equacionada. Por outro lado, e para finalizar, boas práticas, os partidos devem ser os primeiros a dar o exemplo no sentido de dar como claro, como muito claro, os seus recursos, mas não é só os recursos, não é só os rendimentos que eles obtêm, é também como os dispendem, portanto, os seus gastos. portanto, outra questão, fica aqui também, prática em matéria de despesas eleitorais, limitação ou não, teto ou não, de despesas eleitorais. É o caso agora que está a passar em França, como sabem, com o problema da senhora Sarkozy, que diz que nunca foi lá contar as bandeirinhas que usavam lá nas campanhas dele, e, portanto, bom, ficam aqui várias, várias questões. Marilis, esse é o momento extraordinário, excelente, para passar aqui a questão ao Luís de Sousa, mas partindo dessa perspectiva otimista, que há pouco referiu, quando falou das melhorias, numa perspectiva, portanto, histórica, longitudinal, até partindo muito, ou em sintonia muito, com o livro do doutor Luís Rosa, que eu recomendo, que também oferece um lado, que eu diria, pelo menos, mais positivo do que negativo dessa trajetória histórica. E a questão que eu coloco, então, à professora Margarida, é, a primeira questão que temos estado a falar é sobre as boas práticas internacionais, então, apesar das melhorias, qual é a distância ainda de um eventual cenário ideal do enquadramento jurídico do financiamento político em Portugal. Portanto, agora, a questão do caso português, especificamente. Obrigada, André. Obrigada, Luís Marques Mendes. Claro que, em termos de comportamento político, sabemos que está acima de qualquer suspeita, para usar a sua expressão, e em termos de ideias que acabaram de ser apresentadas, é curioso que a sua ideia de que o financiamento em Portugal devia ser exclusivamente público é exatamente correspondente, não sei se tem conhecimento, da opinião de professor Jorge Miranda, que defende exatamente isso, que é exatamente a opinião contrária do professor Gomes Cantilho, que defendia que a matéria de financiamento público dos partidos nem sequer devia estar contemplada na Constituição, porque em bom rigor o financiamento deveria ser, como aliás sempre defendeu o Partido Comunista português, exclusivamente privado. Portanto, nós temos de facto aqui uma divergência na sociedade portuguesa quanto a esta matéria, que divide de facto, curiosamente, a esquerda, que é anglo-saxónica, a esquerda portuguesa, e a direita portuguesa, que é mais de caráter continental. O que significa, portanto, que toda a legislação é atravessada por estas diferenças, concordo inteiramente com o que foi dito, no sentido de que até os anos 90 a coisa era mais ou menos de promiscuidade total. Com a legislação dos anos 90 começa a haver melhorias, sobretudo relativamente à atividade eleitoral, que estava sob a égite da Comissão Nacional de Eleições e que só nos anos 2000 passa para o Tribunal Constitucional. Não vou falar agora sobre os fiscalizadores, vamos deixar isso depois para o segundo painel. queria só referir a dois ou três aspectos importantes. O financiamento público exclusivo tem as vantagens que foram referidas, mas também tem inconvenientes do ponto de vista dos princípios. É que discute-se e discutem os peritos, um pouco por todo o mundo, a questão de saber se o financiamento público, que acaba, no caso português e em muitos outros casos de muitos outros países, de representar mais do que 75%, cerca de 90 e tal por cento das receitas partidárias. Em Portugal, eu estive a consultar ontem a conta de gerência da Assembleia da República do ano 2020, tem inscritas para subvenções aos partidos políticos relativamente a 2019 13.970.092,76 euros. Orçamentadas as campanhas eleitorais, a conta de gerência não é clara, não se percebe, sobre que campanha ZEC incide, se é AR 2019, Parlamento Europeu 2019, Assembleia Legislativa Regional dos Açores 2020, não sabemos exatamente se são estas as campanhas, temos cerca de 10.762.725,07 euros. Depois temos um aspecto e ainda... Eu já falo aos positivos, deixe-me dizer primeiro os negativos. Alguns, alguns. Primeiro, a grande promiscuidade entre a atividade partidária e a atividade parlamentar, porque a atividade parlamentar também é ela própria financiada. Portanto, o financiamento da atividade parlamentar agora está confusa com a atividade dos partidos e a subvenção parlamentar também, tendo em conta a conta de gerência da Assembleia de 2020, dá 1 milhão e 43 mil 499,72 euros. Portanto, também é que os partidos vão muitas vezes buscar fontes de financiamento, isto falando em financiamento público. E no seu tempo tem havido uma divisão destas atividades. O Tribunal Constitucional sempre se pronunciou no sentido da não confusão entre a atividade partidária e a atividade parlamentar. Sempre. Mas, de facto, o legislador não entendeu assim, entendeu, muito pelo contrário, que devia haver também fiscalização simultânea. Relativamente à matéria das receitas, a matéria das receitas, referiu-lhe bem que a proibição de nativos de empresas é muito importante, foi, mas também sabemos que o problema da proibição de nativos de empresas é que se as empresas não podem dar de nativos, então quem é que dá? Os administradores das empresas. Portanto, em termos pessoais. Se vamos somar todos os dirigentes das empresas que dão dinheiro aos partidos, até verificámos muitas vezes, eu só falo de coisas relativas à primeira década do século XXI, verificámos até que muitas vezes passam cheques da empresa considerado como um financiamento proibido por ser justamente um donativo de uma empresa, Ministério Público arquiva porque considera que não está aprovado que o cheque fosse da empresa. E temos muitos casos desses, e o Luís Rosa que deve ter apanhado muitos casos desses, muitos arquivos e peço desculpa, vou fazer aqui uma homenagem aos meus dois colegas da entidade das contas que estiveram com o Miguel Fernandes na primeira formação da entidade e comigo na segunda formação que já faleceram. E peço desculpa por este momento que naturalmente não podia deixar de dizer que era o doutor Jorge Galamba que era o Pedro Travassos, o Pedro Travassos morreu com a Covid, portanto foi de facto uma tristeza grande e peço desculpa de ter agora lembrado justamente estes meus dois colegas que já não podem estar connosco também a debater estas matérias por essa razão e lembro-me justamente a propósito dos cheques era muito difícil nós conseguirmos explicar ao Ministério Público numa fase inicial que um cheque era um ato ilícito e era crime. Bom, portanto os únicos crimes previstos na lei portuguesa são, os únicos ilícitos criminais são os donativos das empresas e também a ultrapassagem dos limites das despesas. Depois temos, portanto, há aqui fraudes, apesar das proibições há fraudes. Segundo os donativos anónimos, bom, aqui temos uma fraude total porque os partidos acabam de alterar a legislação no sentido permitido de donativos indiretos que o Tribunal Constitucional sempre considerou de donativos anónimos e portanto aqui também já temos uma inversão da proibição. o financiamento público agora olhando aos princípios os especialistas dizem que o financiamento público tem um problema muito grave que é o facto de afastar o eleitor do partido no sentido em que deixando o partido ter uma base social de apoio que é normalmente conquistada através do apelo político por um lado mas também da cota cá temos a questão da cota como sendo no passado uma das formas de financiamento mais importantes dos partidos e porque em termos anglo-saxónicos era considerado importante que o militante pagasse uma conta para poder ter uma relação direta com o partido a Alemanha tem um sistema completamente estranho que é o sistema do matching fund que é quanto mais receitas privadas o partido obtiver mais financiamento público tem este sistema também já foi completamente defraudado na Alemanha os partidos recebem o dinheiro e depois devolvem-no depois de terem recebido o financiamento público devolvem aos militantes por vias indiretas e fraudulentas e portanto esta matéria como foi dito e muito bem é de facto uma matéria muito melindrosa muito suscetível de ser objeto de ultrapassagem outras questões e há muitas questões é muito difícil para mim manter-me nos pontos essenciais mas queria dizer que em Portugal tivemos o problema que eu considero gravíssimo gravíssimo do ponto de vista jurídico falo como professora de direito que é o problema das subvenções regionais que na minha opinião são inconstitucionais a constituição diz que só pode haver partidos de base nacional não pode haver partidos de regional no entanto as assembleias parlamentares regionais podem financiar diretamente os partidos subvenção essa que acresce àquelas que eu referi outro bocado portanto eu não referi as subvenções da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e da Assembleia Legislativa Regional dos Açores eu considero pura e simplesmente toda esta matéria inconstitucional ainda a dificuldade de se distinguir a atividade partidária da atividade de campanha por exemplo em matéria de receitas como os partidos angariam donativos ou recebem donativos mas como os donativos temos no artigo 16 da lei não podem ser considerados como fonte autónoma de receita da campanha então o que é que os partidos fazem? recebem os donativos e colocam nas contas anuais e não nas contas de campanha por outro lado na legislação na reforma de 2018 de triste memória fez-se algo absolutamente impensável e que tinha acabado de passar com nota de distinção no greco Portugal tinha sido objeto de uma nota de distinção no greco o que é que a Assembleia faz? Primeiro o greco nem sabem o que fez Marguida explica o que é o greco só para as pessoas perceberem o greco é portanto uma organização dos estados contra a corrupção que abrange no livro eu explico isso abrange mais estados que o Conselho da Europa e faz rondas de verificação e avaliação da legislação que os estados membros do greco têm em várias matérias nesta ronda teve várias rondas a última ronda foi sobre os magistrados não foi o Luís magistrados e sobre os deputados na terceira ronda foi sobre a corrupção e o financiamento partidário nós tivemos como Portugal o estado português teve sete recomendações e nós conseguimos sempre ultrapassar através do trabalho de entidade essas recomendações acabámos em 2017 com nota de extinção já não havia nenhuma recomendação a fazer Portugal passa a recomendação no final de 2017 a Assembleia da República altera a lei totalmente totalmente sendo que uma das coisas que fez justamente foi o teto a lei estabelecia um teto para a angariação de fundos e na tal barganha que os partidos fizeram uns com os outros e eu digo isto porque escrevi isto já N vezes e respondi à comunicação social na altura sobre isso os partidos fizeram uma lei em que cada um deu ao outro aquilo que o outro queria ora o que é que cria um que toda a gente já percebeu qual é não cria teto na na angariação de fundos a angariação de fundos tinha um teto mais ou menos 600 e tal mil euros e pura e simplesmente acabou o teto nós tínhamos passado com a distinção porque tínhamos teto deixámos de ter teto e outras coisas e já agora e para terminar também não quero ser portanto há melhorias há melhorias efetivamente com a legislação de 93 e com a legislação de 2003 há piorias para não lhe chamar malfeitorias porque se não dizem que eu estou a chamar malfeitores aos legisladores coisa que eu não estou a fazer mas que de facto que aquela legislação surpreendentemente votada em dois dias na Assembleia da República como a comunicação social tanto salientou votada em dois dias à SUCAPA em comissão pela primeira vez por unanimidade coisa que nunca tinha sucedido deixando os chefes de Estado já tinha acontecido com outra legislação com o chefe de Estado anterior com o chefe de Estado Presidente da República atual com uma legislação aprovada por unanimidade faz um veto político ou faz um veto por inconstitucionalidade não podia fazer por inconstitucionalidade porque ia a favor da posição do Tribunal Constitucional e a Presidente da República ficou completamente de mãos e pés políticos a todos porque se fosse vetar a lei seria de novo votada por unanimidade eu pergunto mas isto faz sentido portanto quando me pergunta melhorias sim a partir de 2018 considero que andámos 20 anos para trás andámos 20 anos para trás apesar do esforço que a Entidade das Contas tem feito no sentido de seguir adiante com as suas tarefas e com os seus objetivos que são muitos e exigem muitos recursos e de facto tem feito um esforço no sentido de 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 levar a cabo a tarefa de monitorização e de fiscalização e de contraordenação porque agora também tem poderes decisores com muita dificuldade mas depois falaremos disso melhor noutra oportunidade não queria também tomar mais tempo e aí e aí e aí Obrigado.